Infelizmente mais uma desgraça aconteceu, um avião acaba de cair algumas horas atrás e o governo acaba de confirmar 6 mortes, tá gente? Eu vou trazer essa notícia pra vocês, eu fico assim assustado porque essa semana mesmo eu noticiei pra vocês aqui outro avião que tinha caído, né? Com vários mortos, uma família inteira E agora chega essa notícia pra gente de mais uma desgraça E são 6 mortos que foram confirmados, tá bem? Também vou trazer pra vocês aqui no canal notícias sobre o Carlos Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro É uma notícia realmente assustadora, eu não estava esperando isso Mas é claro que nós temos que trazer essas notícias pra vocês porque a gente tem que saber do que está acontecendo no Brasil e no mundo, claro, né gente? Vou trazer essas duas notícias pra vocês já já Mas antes, claro, eu queria pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Apertar o sininho pras notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo sempre responde E dá coraçãozinho pra todo mundo também, meninas e meninos Aí de baixo também eu vou deixar pra vocês o link do meu Instagram Do meu outro canal e também do meu videoclipe novo Conto com o apoio de vocês no meu projeto musical E mais uma vez, obrigado a todos que estão orando pela minha vida Vocês são maravilhosos, maravilhosas Eu tenho realmente sentido o poder de Deus através das orações de vocês E tenho me sentido muito melhor com a minha saúde, tá bem, meninas e meninos Bem, já já conversamos então sobre Carlos Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro Ele que é vereador no Rio de Janeiro Mas antes, vamos com essa desgraça, né gente? Que é a morte de seis pessoas na queda de um avião Olha isso Destroços foram encontrados em áreas de difícil acesso E equipes de resgate caminharam por mais de cinco horas para chegar ao local Segundo o Ministério de Serviços de Emergência Todas as seis pessoas a bordo do avião Antonov An-26 morreram Após o bimotor cair no extremo oriente Confirmaram autoridades do país hoje, quinta-feira, dia 23 Isso aconteceu na Rússia, tá gente? O Ministério de Serviços de Emergência disse que encontrou os destroços em uma área de difícil acesso E que equipes de resgate caminharam por mais de cinco horas para chegar ao local Infelizmente, como resultado do acidente, não há sobreviventes Disse o Ministério em um comunicado A aeronave tinha 42 anos e pertencia a uma empresa que faz inspeções técnicas em aeroportos russos Segundo a agência de notícias TASS Os padrões de segurança da aviação russa melhoraram nos últimos anos Mas infelizmente, situações como essa acontecem sempre E sobretudo, né gente, a queda de aviões O que acontece é o seguinte, é o veículo de transporte mais seguro que existe no mundo Mas quando cai, vai um monte de uma vez Infelizmente é o encontro de papai do céu E olha só o que aconteceu Eles estavam sobrevoando uma área de muita selva Um lugar de difícil acesso E infelizmente, talvez, se eles tivessem tido um contato mais rápido Ou estivessem mais próximos da cidade Talvez alguns deles teriam se sobrevivido, né gente Porque a aeronave caiu Mas ela não houve nada, sabe Ficou praticamente intacta, né Só toda quebrada, pedaços, né Mas não teve nada de chamas, nada disso, entendeu É triste, porque ninguém merece realmente morrer numa situação dessa Imagina só, você tá ali nos seus últimos segundos de vida Pedindo perdão pelos seus pecados, né Porque eu acredito que a maioria das pessoas O que pensam realmente é isso É em Deus, né, naquele momento Que eles sabem que provavelmente não vai ter volta A família, o povo daquele país, né Que sejam abraçados E vamos orar, né, pela vida dos familiares Pra que eles consigam superar esse momento tão difícil Que é a perca de um membro da família, né E nós estamos falando aqui de seis pessoas Bem, agora vamos mudar o assunto Vamos falar sobre uma nota que acabou de ser divulgada, tá, gente Pelo site UOL Sobre o vereador Carlos Bolsonaro do Rio de Janeiro Olha isso, gente Eu fiquei assustado com essa notícia, tá Eu quero que vocês comentem aí debaixo O que vocês acham sobre isso tudo Se é verdade, se vocês acham que é mentira Se é uma invenção pra prejudicar a família Bolsonaro Não sei, deixem aí nos comentários Mas preste atenção, escute até o final, tá Juiz diz que Carlos Bolsonaro é citado como chefe de organização criminosa Na decisão em que autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro O juiz Marcelo Rubioli, da primeira vara criminal especializada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Avaliou os dados apresentados pelo Ministério Público do Rio E escreveu ao longo de 79 páginas que verificou indícios rotundos de atividade criminosa em regime organizado E que Carlos Bolsonaro é citado diretamente como chefe da organização A terceira promotoria de investigação penal investiga a existência da prática de rachadinha Entrega ilegal de salários dos assessores E da nomeação de pessoas que eram funcionários fantasmas no gabinete de Carlos Bolsonaro O Ministério Público do Rio pediu a quebra de sigilo no dia 5 de maio E o juiz autorizou no dia 24 de maio O afastamento dos sigilos de Carlos Bolsonaro Ana Cristina Valle, segundo mulher do presidente Bolsonaro E outros 25 investigados O Ministério Público do Rio tinha pedido a quebra de sigilo também de Fabrício Queiroz O Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro Mas o magistrado não a autorizou Procurada pela coluna, a defesa de Carlos Bolsonaro não se manifestou até o momento Em declarações anteriores sobre a investigação Carlos Bolsonaro negou que tenha cometido qualquer ilegalidade Na falta de novos fatos Ou na falta de fatos novos Requentam os velhos que obviamente não chegaram a lugar nenhum E trocam a embalagem para empurrar adiante a narrativa Disse Carlos Bolsonaro Aos perdedores frustrados por não ser o que sempre foram Restou apenas manipular e mentir É o que mais me acusam e o que mais fazem Bem, após analisar os dados apresentados pelo Ministério Público O juiz Marcelo Rubioli escreveu que os elementos de informação coligidos aos autos Mais notadamente quando se atenta ao vasto acervo de documentos que acompanham o expediente investigatório Apontam para a existência de fatos e fortes indícios da prática de crime de lavagem de capitais Rubioli, o juiz, escreveu ainda que Da leitura dos autos do procedimento declinado Apura-se facilmente que se encontram presentes indícios rotundos de atividades criminosas em regime organizado para a prática de crime O juiz afirma ainda que Carlos Bolsonaro é citado diretamente como chefe da organização Até porque o mesmo efetua as nomeações dos cargos e funções comissionadas do gabinete Bem, gente, é assustador isso Eu realmente fico assim sem entender Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? A família Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, vocês sabem que ele foi eleito Porque ele batia no peito dizendo que no governo dele, na família dele, não havia corrupção E ele iria acabar com a corrupção Um dos grandes motivos que ele ganhou a política nas últimas eleições Mas é aquilo, eu não vou dar o meu comentário aqui Eu quero que vocês comentem aí de baixo com muito respeito Para que eu não tenha que bloquear ninguém, tá bem, gente? O que vocês acham sobre essa história? Vocês acreditam na inocência do Carlos? Vocês acham que não teve nenhuma corrupção? Que essa história de laranja, de rachadinha, isso tudo mentira? Rachadinha é quando você é um funcionário fantasma Você recebe, por exemplo, 10 mil por mês E devolve 80% para quem te contratou e fica só com 2 mil Mais ou menos essa é a história Então é uma prática que, infelizmente, ainda acontece no Brasil Mas eu quero o comentário de vocês Comente também sobre a queda desse avião aí com os seis mortos Enfim, amo vocês meninas e meninos Obrigado sempre pelo carinho E a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo Até já